Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Dicas da Madame. Hoje, pra você que tá querendo uma pele mais aveludada, vou ensinar você uma receita caseira usando apenas dois ingredientes. Um dele é o soro fisiológico, você vai colocar mais ou menos uma colher de sopa apenas. É necessário que esteja em temperatura ambiente, tá? Bom, gente, o nosso segundo ingrediente é focando principalmente nas rugas, linhas de expressão e também na firmeza da pele. É por isso que nós vamos utilizar uma tampinha do óleo de rícino, pois ele ajuda a combater rugas, prevenir o aparecimento de mais delas e ainda vai deixar a tua pele muito mais firme, tá bom? Vai dando aí umas mexidinhas e já está no ponto de fazer a aplicação. É uma receita rápida e fácil de fazer e logo depois que termina você tem realmente aquela sensação de lift. Sim, gente, dá aquela suavidade na sua pele, fica muito bom. Então, faz aí, teste e depois volta pra me contar. Depois que você mexeu, já está no ponto, procura um pincel ou até mesmo um algodão pra estar passando no rosto. Mas, como a gente sempre foca aqui, é importantíssimo, gente, fazer um teste alérgico antes de sair aplicando, independente de qual seja a área do corpo, tá? Nunca se sabe quando você vai ter alergia a algum componente, mesmo sendo feito apropriamente pra pele, a gente nunca sabe. Então, faz um teste alérgico e só depois você passa, tá? Passa aí, principalmente nos locais onde as rugas já estão mais te incomodando. Se é na testa, bigode chinês, pode passar em todo o rosto, mas dá uma focada naquele local onde as rugas já estão mais evidentes. Geralmente, onde as rugas mais ficam evidenciadas é na testa, bigode chinês, pé de galinha. E após você passar, você pode ir com os dedos massageando em movimentos circulares. Dessa forma, você consegue ter um resultado muito mais rápido, pois ajuda a pele a absorver muito mais rápido também as propriedades que nós estamos contendo aí por cima dela, tá? Vai fazendo esses leves movimentos circulares, não precisa pôr força de forma alguma. E depois é só você deixar agindo por um tempinho. Não precisa ser muito tempo. Deixa aproximadamente 20 minutos e já pode ir pra debaixo do chuveiro e retirar. Você não pode se expor ao sol com essa receita na pele, então eu indico pra você fazer sempre à noite antes do banho. Porque aí você já vai pro chuveiro, retira tudo com água abundante. E na manhã seguinte, quando você acordar, você vai fazer o uso do protetor solar. Você tem que pôr na cabeça que o uso do protetor solar faz parte da dica. Então acordou, mesmo que não vá sair de casa, passa aí aquele protetor solar em todo o rosto, tá? Dá uma focada também aí, gente. Tem muita gente que só cuida das do rosto, mas pode passar também na região do colo, pescoço, mãos, tá? Vamos cuidar de todas essas áreas que merecem a nossa atenção. Você pode fazer essa dica dia sim, dia não. E depois, volta aqui pra me contar os resultados. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Beijo grande pra todo mundo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e compartilha com a amiga mais vaidosa que você tem aí nas suas redes sociais. Beijinhos e tchau, tchau pra vocês!